Olá pessoal, tudo bem? Agora eu convido vocês para dar uma volta com o Chaveira Bell, né? E eu vou estar falando mais algumas coisas sobre a dica de ir lá atrás do vídeo passado, né? Maneiras de direção, né? Vou passar algumas dicas e convido vocês para também dar uma volta comigo, tá bom pessoal? Vamos lá comigo? Então vamos lá! Valendo! Então pessoal, eu estou com o veículo aqui, né? O veículo 1.0, né? Até bem regulado por ser 1.0 Aqui no momento, saindo da rua de casa, não pavimentado, você pode ver o barulho até mesmo, né? Vamos pegar uma subida agora Pessoal, como eu falei no vídeo passado, é muito interessante você trabalhar com os espelhos, né? Veja que do lado do motorista tem um espelho, acima, né? Tem um espelho aqui também, outro lateral lá Para que servem esses espelhos? São de enfeite no carro? Não, na verdade eles não são de enfeites Eles foram desenvolvidos, né? Por engenheiros, na parte automotiva, para dar segurança e com certeza Porque toda conversão que você vai fazer, claro que você olha para frente Pessoal, eu não vou estar olhando para a câmera, né? Por uma medida de atenção, mas você vai estar entendendo alguns detalhes Aqui eu estou entrando em uma via preferencial, né? E os espelhos Para que os espelhos? Porque você, quando você está em uma via, seja ela de mão única, mão dupla, né? Alguma pessoa pode te ultrapassar, te dar um sinal, né? E você pode, se não tivesse os espelhos, você só veria a frente E automaticamente você não veria o carro que vem lá de trás, né? Não veria a velocidade, teria uma noção da velocidade que ele vem, né? Por isso que graças a Deus, uma pessoa bem inteligente pensou na gente em questão dos espelhos Estou fazendo aqui, estou entrando em uma outra via Já bem que tem um barulho de moto, é bem real É ao vivo, né? É gravado, mas é ao vivo o momento, né? Estamos aqui, estamos há um pouco mais que 35 por horas, né? Respeitando a via Como eu falei para vocês Da questão da direção hidráulica e da direção automática, né? Estou dando preferência para o carro ali, né? E o trânsito é uma questão, um acidente, pessoal Para acontecer esse acidente, é só um vacilo Temos que ver É uma distração Você acaba cometendo um grave acidente com vítimas, né? Ou apenas com percas materiais, que já é uma grande coisa, né? Então, estou parando aqui Está na placa de par Estou parando Estou numa via aqui O amigo lá atrás está meio com pressa Mas temos que obedecer a lei, né? Não adianta jogar o carro em cima da gente, né? Estamos numa via preferencial, né? Ela é bem espaçosa Comece com duas faixas que dão sequência, né? Velocidade de 40 por hora, né? Estamos a 40 por hora A velocidade da via é a 40 por hora Mas estamos a 37 mais ou menos por hora Meu carro não O painel dele não é automático E veja que tem pessoas passando na rua Isso é corriqueiro de toda a cidade, né? De toda a cidade está crescendo E tem pessoas Novamente chegamos aqui Dessa rua Nós partimos para uma avenida, né? Retornamos pela avenida Eu vou dar mais algumas dicas aqui, ó Pessoal, sempre que paramos Entramos numa via preferencial Só para observar, né? O que está acontecendo lá fora, né? Na frente, atrás também Mas principalmente na frente Porque o grande risco de acidente É você furar preferencial E está vindo algum veículo E esse veículo está certo Mas você acabar obstruindo a via dele E ele vem numa velocidade maior que a sua Ele pode estar tendo uma colisão ali E você está errado Não só por estar errado Mas você pode se machucar E direção é grave Direção é uma coisa séria, né? É uma arma, na verdade Como as pessoas falam Você pode ver que eu não fico olhando muito para a câmera É interessante isso também, né? Agora eu estou entrando numa rotatória Depois eu vou colocar uma imagem Da parte, né? De versão de câmeras, tá, pessoal? Também não posso estar mexendo No dispositivo de gravação No meio da Da vídeo dica, tá? Você pode ver alguns detalhes Na parte de trás, né? Sempre Toda via, né? Até as vias Transporte BRs, por exemplo Sempre vai ter Uma placa sinalizando Ou não Que ali Passa pedestre E geralmente sempre tem E até lugares onde tem uma Passarela Tem pessoas que passam na via Então, né? Mas Por ter uma passarela Você não tem direito de passar Isso não quer dizer Que está na lei Você buzinar Não É um pedestre Você O pedestre Ele não é instruído Não tem uma aula De pedestre O pedestre Ele está passando Até mesmo Pode ser um animal Ali que esteja passando Um animalzinho De estimação de alguém Que esteja passando E ali você está Acabando Acontece o acidente A gente tem que evitar Os acidentes Pessoal Agora eu estou parando aqui É uma travessia elevada Mas eu até imaginei Que o senhor Ia passar Detalhe, né? Sempre que tem uma placa Com uma Escrito Travessia elevada O condutor Ele tem que parar E aguardar Que o pedestre passe Mesmo que o pedestre Passe devagar Não tem Não pode haver pressa Porque isso Isso É o direito Na verdade Do pedestre E está passando Por ali Na verdade Ele pode passar Pela via inteira Mas ali É uma zona De segurança Para o pedestre Passar, pessoal Tá bom? Fica a dica aí Eu vou fazer Muito mais vídeos Com mais especificações Coisas mais específicas Mas é para você Que veio De carona Com o chaveiro Abel Com o Abel Abel Siverio Vai uma dica Porque direção, pessoal Não é uma coisa difícil Só que requer A sua atenção Requer a sua atenção Porque um erro Pode ser fatal Você dirige Ou você está aprendendo A dirigir Você que sabe Muito bem dirigir Você é um caminhoneiro Eu não estou aqui Para confrontar Nada das suas ideias Eu estou apenas Aqui dando dicas Tá, pessoal? Se a pessoa Olha A gente Não estou aqui Discutindo Ensinando Eu digo Já digo de passagem Não estou ensinando ninguém Eu estou dando dicas Algumas pessoas Estão parando aqui, pessoal Porque na verdade Entrou os animaizinhos Os cachorros aqui Então é uma via Não adianta você buzinar Ah, pessoal Detalhe O cachorro não entende O que é uma buzina, pessoal Então é mais fácil Você parar Ou você desviar dele Prestando atenção Nos seus espelhos Lembra lá atrás Que eu falei Do que você buzinar Porque a buzina Eu vou parar aqui E vou Aqui eu estou Em um lugar seguro Eu posso parar Cheio frio de mão Eu vou estar falando O animal Ele entende a buzina Como Ele para É como se fosse Ele Por alguns Segundos Se você buzinar Para um animal Ele para Ele retém a atenção Dele para a buzina Ele fica parado Por alguns segundos Então nesses segundos Você pode atropelá-lo Então o ideal É que você não buzine Para um animal O animal não entende Que é uma buzina Tem muita gente Que aí Taca a mão na buzina Pessoal A buzina Na verdade É para Algumas coisas Não é bom Você usar ela Para Quando você está fazendo Uma ultrapassagem Ou que alguém Te ultrapassou A buzina Na verdade Ela até irrita Na verdade Ela irrita o ser humano A buzina Tem algumas Utilidades Mas Tem gente Que mais usa a buzina Do que a seta Pessoal Não faça isso Então Sempre que você Vê um animalzinho Alguma coisa Uma pessoa passando Ter preferência Antes de ser condutor Você foi pedestre Não é pessoal Eu vou estar chegando aqui Vou Novamente Entrar em Vou sair aqui Estou saindo Parei Seguramente Agora estou saindo Próximo de casa A gente volta Você deu uma volta Comigo Veja que aqui Aqui perto de casa Ainda não chegou o asfalto Está chegando Espero eu Deus abençoe Que vai chegar O solo Aqui É Pedra Pedregulho Então tem que tomar cuidado Uma dica aí também Não esforce Seu carro Não jogue seu carro No No monte de pedregulho Tenha paciência Tenha Tenha Pense assim Que você Por mais que você O carro já esteja pago Já esteja Mas é Você cuidando das coisas Você não sendo relaxado Com as coisas É muito melhor Pessoal Eu agradeço Por você ter Alguns minutos Ter dado uma volta Com a gente Deus abençoe a todos E siga A gente lá No canal do Youtube Um abraço Do Abel Silvério Está bom Vamos lá com a gente Curte a gente lá Compartilha Eu vou colocar mais vídeos Está bom pessoal Um abraço Tchau Tchau Tchau